Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichi, um filme estreou em 1990, um filme que foi estreado pelo Steven Seagull. Difícil de Matar, um filme de suspense, tem ação, tem ficção policial, um filme que eu assisti a primeira vez no SBT, acho que foi a tela de sucesso, um filme muito legal, difícil de matar. O filme Difícil de Matar custou 11 milhões e 15 mil para ser feito, o filme recadou nas bilheterias no cinema, 59 milhões. O filme possui crítica de 33% no site Rota Matói, o site crítica de 33%. Esse filme continua assistindo em Difícil de Matar, um filme de ação e ficção. O investigador da polícia Stone descobre laços entre os policiais corruptos, a máfia e o político. Logo após, uma ordem é dada para acabar com ele e sua família após Anzen coma e a hora é a hora da vingança. Esse é um filme americano que estreou em 1990, tem estilo em si. Eu curti muito esses filmes assistindo no SBT, mas não até sucesso. Achei muito massa esse filme. Até a próxima e tchau. Curte aí, até a próxima.